Do Teta Viola e Paulo Vincel, música de Aribaroso Veste meu nome no seu caderno Pois não supor do inferno, do nosso amor fracassado Deixe que eu siga novos caminhos Em busca de outros carinhos Ater o nosso passado Mas se algum dia não fez a saudade a perdão Nas verduras me afogue A saudade nos costumava Criança, toda a quimera se espluma Com a brancura da esculpa E se deixou de chamarinha Respe meu nome no seu caderno Pois não supor do inferno, do nosso amor fracassado Deixe que eu sigo novos caminhos Em busca de outros carinhos Ater o nosso passado Mas se algum dia não fez a saudade a perdão Nas verduras me afogue A saudade nos costumava Que eu sigo novos caminhos E se deixou de chamarinha Toda a quimera se espluma Com a brancura da esculpa E se deixou de chamarinha Com a brancura da esculpa 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 Com a brancura da esculpa